A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria fazer coisas incríveis um dia, que nem você Você tá mais pra uma ajudante? Numa missão muito importante Tá, né? Já é melhor que uma pedra Caso eu não saiba, eu derrotei o demônio Mas teria que derrotar uns 100 demônios pra sequer chamar a atenção deles Se o seu problema é um demônio, ele é o cara Eu nem conheço essa pirralha Quem é você? Eu sou só sua maior fã Seu tonto! Tá pensando que é herói por acaso? Eu consigo matar aquele negócio E salvar o bebê? A gente consegue, não é? Você é o maluco! Cara, que dupla! Eu sou o abal do universo E você é só essa pedrinha insignificante E inútil Mas até uma pedrinha consegue fazer uma onda enorme, sabia? Pelo visto, você não é assim tão inútil Vai acabar ficando sozinho O pior é que você tá certo Um velho sempre falava pra mim Que eu não podia fazer um monte de coisas Que eu ia acabar sozinho Um macaquinho é como uma pedrinha insignificante Só os imortais que estão lá no céu São livres para viver sem regras Você não é o herói Você é o ladrão A gente podia tá aqui? Mas é lógico que não O que você tá fazendo? Me tornando um dos imortais, ué Como é que eu faço pra ser imortal por completo? Não faz Não é possível Eu adoro quando as pessoas falam que eu não consigo o alvo Você me abandonou no meio do inferno! Não se deixe a sua parceira pra trás! Você é só uma assistente Uma pedrinha insignificante Quara, te me chamar disso! Claro que eu paro! O dia da sua morte sempre fica escrito no pergaminho da vida e da morte Eu vou aprender tanto com você Você ainda tá aí? Qual o nome da sua família? Não tenho família Eu nasci de uma pedra Uma pedra? É, tipo um ovo pedra Nos pergaminhos tem as histórias das famílias Eu devo ter pais, não é? Bom, deve sim Todo mundo tem O que tá escrito? Sobre a minha família? Parece que você não tem uma Oh, eu sou sozinho? Você é só um macaquinho assustado Sem amigos, sem família Você é, você é sozinha Eu super dava conta daquela velha Mas você voltou? Ele tava todo Nós não somos uma família Você é só uma pedrinha Falou E aí, voltou pra me salvar Não somos amigos Nós três aqui Somos uma família Aquele é o palácio de Jade? Sem a menor dúvida Não dá pra voltar atrás Ou você já esqueceu? Eu ainda vou virar um dos imortais Só que eu vou sozinho Então, a assistente do ladrão também é uma ladra Eu só queria o bastão Eu preciso abraçar com a minha vila da seca Eu confiei em você, Lim Faça amizade com o macaco Ganhe a confiança dele E depois roube o bastão Você me traiu, menina Eu não tinha escolha Eu imploro, dragão divino Por favor, nos abençoe com a chuva A gente é uma família Eu não tenho família Por que você não pode? Eu sou imortal, seu cocô Você nasceu de uma pedra Foi abandonado por todo mundo Os deuses te odiavam Brigar com todos os deuses Não foi mesmo uma boa ideia Eu vou ser o rei soberano De vocês todos Eu vim me despedir Antes que Buda feche a montanha Por favor, ele não é mau Você agora está no caminho Da meditação e autoconhecimento Tudo que você queria Era ser amado Você mudou a minha vida Eu fiz a diferença Nós dois fizemos Vou sentir saudade Macaco Admitir Eu não admito nada Você se importa muito comigo Os três aqui Somos uma família Vasco, amigão Mas que saudade de você Duplinha reunida Doplinha? Eu vou falar Você entra Minha Eu vou falar É Obrigado por assistir.